Vou fazer esse contrato aqui, mano, 400 dólares Pior que deu pra fazer Outra, calma, oh, não, calma aí Não, que isso, velho, não é possível E, mano, essa flip aqui eu vou mandar pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG25 lá no CSGO.net Utilizamos o cupom? Tira a print, manda lá Numa Insta, na aba de Payment Histories Oi, tudo bom? Cachorro 1337 aqui, Rian aqui Tô no comecinho do vídeo só pra explicar o que aconteceu Porque esse vídeo eu decidi começar a gravar Do nada, eu tava abrindo caixas, fazendo Contratos, vi que a coisa tava Tando bom, decidi começar a gravar Fiz loucura, consegui nada mais Nada menos que um item Que na sua categoria, ele é top 1 mundial É a skin mais cara pra essa arma E assista esse vídeo até o final, porque tem dois sorteios Um, inclusive, de uma faca Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, sem muita enrolação 988, 988 dólares Caixinha de faca, 5 vezes Bora, eu só espero o pecarito em bom Só isso, o que vem pra nós? Me ferrei, velho, não acredito Pô, eu juro que eu Eu achei que ia começar esse vídeo mitando Achou errado, otário Se bem que pagou, viu? Nossa, pagou Calma aí, vamos abrir mais um aqui pra zerar nossa grana Já já eu falo com vocês, só pra ver o que acontece Pagou, isso aqui paga, eu sei que paga Eu ainda tenho 94 dólares Eu vou abrir essa daqui então Não mando rápido, vamos enrolar Tá, agora não foi bom Com essas facas que não são tão boas Não tá disponível, tá Se eu tirar essa Huntsman Se eu tirar a Huntsman Acredito que dê Eu tenho que tirar essa daqui também Vamos ver, 2,49 Boa, 3,26 Dá Foi uma faixa, mas não é das melhores Vocês não devem estar entendendo nada, né? Tipo, eu só comecei o vídeo assim Vou explicar Tava aqui apostando E, mano, tô naquilo de querer um item muito top Então eu tô vendendo e abrindo caixa Vendendo e fazendo contrato Até consegui um item muito, muito top Só que não tá fácil, cara Eu já fui, mano De 500 dólares a 1.200 Já voltei pra 400 Recuperei, tá, mano? Tá complicado Então eu tô aqui tentando um lucro Eu tenho ganho suficiente aqui pra abrir 5 caixas de facas Tô na esperança de abrir 5 caixas de facas E conseguir pelo menos 3 facas muito boas, assim, tá ligado? Tiger Turf, Marble Fade, Fade, Doppler Aí, ó Agora já eram duas ok Duas muito boas, né? A Butterfly e a Bowie Isso é bom A essas 3 aqui que não são tão boas Eu posso fazer um contratinho Pô, tiver outra Bowie, mano Eu tenho 110 dólares Vou abrir a minha caixa, mano 10 vezes Bora Nossa, foi horrível Bora fazer esse contratinho aqui Pra ver se a gente consegue, mano Mais um lucro Mano, poderia ao invés de colocar essa Bowie Colocar uma Bowie, né? Seria insano Vou fazer isso Não deveria ter feito Queria fazer esse contrato aqui Mas o site não vai permitir É muito caro Se passa, eu tirar a Butterfly e deixa 3, 5, 1 Ah, mano, me ferrei 5 dólares Uma Modo rápido Bom 3 caixinhas Não dá Que merda, velho Vou vender tudo, mano Eu preciso de um item legal Pra mim E pra vocês Pros dois Dá pra abrir 3 caixas de facas Modo rápido pra Pô, foi bom, mano Mais 4 do modo rápido Foi bom também de novo Eu tô com 1.000 dólares, velho 5 Foi bom Eu queria chegar em 1.400 Mas é difícil Abre 10 1.300 Chegamos Cara 10 caixas de facas Poucas vezes na história Eu fiz isso Com essa caixa em específico Agora tem que dar bom, mano Karambit Lore E Butterfly Safe Mano, olha o preço dessa Karambit Lore Olha o, olha o Calma aí, cachorro Não é possível isso aqui, não Fazer um contrato com as facas ruins 3.95 Tá, e outra ruim Mas calma aqui A gente tá bem, hein, velho 500 dólares Será que dá pra fazer um contrato? Não dá De boa Tá ok Acontece Então vou vender isso Vou vender essa Gutsch também Não vendo isso Não vendo isso nem a pau Vendo essa Karambit E vendo essa M9 Aí, tipo, eu tenho mais 900 dólares Vou abrir a Magic 10 vezes Agora é hora da Magic Salvar a noite Eu não sei Tipo, esse vídeo eu decidi gravar Do nada E tô gravando nada Eu já tava jogando Vou começar a gravar E olha o que veio Blaze, né, pai? Blaze não tem como Caraca, Blaze tá carinho, velho 221 dólares Porra Vou fazer o seguinte, ó Boa no contrato Boa no contrato 1, 2, 3, 4 Vou manter uma pra vocês Dessa cá Não sei nem se foi lucro Pra ser sincero Gastamos Foi lucro Foi lucro Um baita de um lucro, por sinal Mas eu vou vender, mano Tipo, eu já peguei essa Karambit Lore Que é mais insana, tá ligado? Então vou vender isso E vou vender isso daqui também Eu tenho 785 Acho que dá pra abrir Mais caixa de faca, velho Mais 5 Esse vídeo tá muito aleatório Mas tá dando muito certo, velho Muito certo Hum... É, agora Tipa Nossa, deu bom ainda, velho Contratinho, né? Pra pegar aquele esquema 361 346, é Quanto que eu tenho no total Eu não faço ideia Eu tô com 2 mil dólares, mano Velho 2 mil dólares Em reais Dá 10.693 Mano, eu não tô acreditando De verdade Deixa eu ver aqui O que vem bom O que vem com float bom O que vem com... Sei lá, mano Vamos ver o que dá certo Eu queria tanto essa K, mano A K é da hora, velho Essa K é da hora Não vai dar Vamos disponibilizar esse pá Ah, os caras... Mano, olha isso daqui Ah, não Ô, velho Na boa Velho, na boa Os caras Tudo bem Eles tinham uma butterfly só Aí uma eles vão enviar A outra eles não deram a possibilidade De pegar uma Negev Mijonior Aí, mano Aí é estouro, né, velho Pelo amor de Deus A Negev mais cara do jogo Aí, mano Vou fazer o quê? Vou falar o quê? Fazer o quê? Caraca, mano Deixa eu vender essa faquinha Ah, não é A Negev não vai enviar Ah, não Essa Negev aqui Eu não vou trocar nem Que é vacatuça, mano Vai valorizar pra caceta Dá pra abrir mais duas caixas de faca No modo rápido assim Pra bugar o sistema, tá ligado? Não foi aquelas coisas Mas, mano Vou abrir mais uma vez aqui No modo rápido Também não foi aquelas coisas Mas agora eu vou abrir uma só É uma Boidopler Melhor que nada Mano, não vou desistir De retirar essa Negev, velho Não vou desistir Já chegou aqui Uma butterfly E uma carambit Deixa eu dar uma olhada na carambit É, veterana de guerra Bem zoadinha, né Mas, pô 500 doll, né, mano 500 doll é 500 doll Se bem que tá bem zoadinha Mas, mano É grana pra caceta, velho Deixa eu dar uma olhada aqui na Blaze Deixa eu ver o float disso Oh, na moral Olha o float disso daqui, irmão Tá louco Uma chaminha aqui em cima, velho O float disso tá fenomenal E essa Negev aqui, velho Ela tá solicitando a retirada infinita Mas eu não vou trocar isso aqui por nada Eu vou segurar Até terem disponível Porque eu vou retirar isso daqui, mano Pelo valor Acredito eu Olha, deve ser uma minimal wear, cara O que não é ruim Porque se for fio de teste Já tá ok, tá ligado? Já tá, mano Já tá safe A butterfly é minimal wear Mas é slower, né É sempre bom checar Pra ver se vai ter aquele paternezinho Gostoso Nesse caso, mano Não, mas acho que tá com float bom, hein É, tá com float bom Tá com float exatamente mediana aí Pra minimal wear Mas a faca tá inteirona, cara Tá top Mano, eu vou tentar fazer mais um contratinho aqui Eu tenho 117 Então primeiro eu preciso gastar essa grana Vou gastar na caixa Team Spirit 10 vezes Má do rápido Sem enrolação 172 Eu tô sortudo, hein, velho Pelo amor de Deus Vamos lá Jogar tudo no contrato 172 Fazer o que, né Vou fazer esse contrato aqui, mano 400 dólares Pior que deu pra fazer Outra Calma Não, calma aí Não, que isso, velho Não é possível Essa daqui não chegou Eu vou ter que segurar as duas Eu vou ter que segurar as duas Porque isso daqui não acontece todo dia Não tem como Fazer o que? Mano, eu não vou falar é nada O bagulho veio factor new Eu tava chutando o fio de tested Minimal wear No máximo Estourado E tipo, se vier esse minimal wear Eu estaria pica O bagulho veio factor new Mano, eu vou aceitar Não tem nem o que E ó, pra quem falar que é fake Clicar aqui, ó Acertar transação Vai abrir a trade, ó Pronto Factor new Acabou Pô, na moral Um item novo no inventário Mano, deixa eu ver o float Isso é 0.62 Mas foda-se Pra quem não sabe A negave mais cara do jogo Ela é da coleção Norse Ou seja, eu colocando essa negave Num contrato de troca Eu tenho 10% de chance De pegar uma AWP Gangner Ou seja Essa skin valoriza junto com a Gangner Conforme a Gangner valoriza Essa skin valoriza junto Será que tem outra disponível, mano? Nossa, não tem Nossa, eles só tinham uma disponível E o pai pegou, mano Hum, não tem mais uma disponível Mas tá safe Tio, eu tô tão feliz Tô tão feliz Que eu vou fazer o seguinte, ó Nossa, olha Olha o tanto de skin que eu consegui, mano Caraca Vocês estão ligados? Todo mundo que utiliza o cupom DOG25 Eu pego essas pessoas E pra algumas vive skins Eu queria muito ir lá pra todo mundo Mas não tem como Entrando aqui no site Você pode lucrar, cara Você pode ter a sorte que eu tive E sair lucrando com caixas, contratos Obviamente Eu faço loucura, mano Eu vendo muito lucro Sabe? Coloco muito lucro em contrato de troca Isso daí é errado E daí é você guardar todo o lucro E retirar Mesmo que você não goste daquela skin De boa Depois de uma semana Você vai e troca por outra Que você goste mais Porém garante o lucro Então, mano Entrando aqui Utilizando o cupom DOG25 Você tem 25% de bônus Só pra você ter uma ideia Se você depositar 100 reais por boleto Com 25 a mais dá pra abrir muita caixa O dólar tá alto? Tá Mas Muitos dos preços estão desatualizados Então veja bem Eu retirei a Negeri Factory New Por 400 Menos de 450 dólares Na verdade, 452 Mas Essa skin Já vale mais de 500 Então assim Beleza O dólar tá alto Pra nós brasileiros Isso é complicado Porém os preços estão desatualizados Ou seja, mas o que você ganha Ela vale muito mais do que o site apresenta Tá fácil de lucrar, pai E aí, mano Você entrou Depositou com o meu cupom Editou aqui DOG25 Clique em adicionar fundos Você vem aqui pra essa aba Clicando skin pay Você deposita skins de CSGO Aqui é pra depositar cartão de crédito Tem a opção boleto já aqui também E tem a opção também do G2A Que salva a vida de muitas pessoas E aí é só clicar aqui Envia G2A Pay E tem boleto Dito cupom aqui Safe, mano Vem depois dessa aba de Payments History E manda uma print da tela Porque, mano Eu vou pegar algumas pessoas E enviar skin Não tô nem aí se você postou Um dólar ou mil O importante é mandar print E pra pessoa que enviar print Eu vou mandar essa Bowie Knight Velho É uma Bowie Knight de 90 dólares Eu tô dando 90 dólares Pra um de vocês Que utilizaram o meu cupom Eu faço isso em todos os vídeos Praticamente Mas pra isso continuar Eu preciso de verdade Do apoio de vocês Utilizando o meu cupom Por favor, rapaziada E, mano Essa outra negueva aqui Eu vou guardar Por muito tempo que é o meu inventário Eles não tem disponível No market deles, né Mas eu vou deixar aqui E a Bowie Putz, a Bowie Eles não tem disponível Eles pediram pra trocar por outra Eu vou trocar, então Pra Flip Rush Coach Que eu acho mais bonita Do que a Flip Forest, cara Ela é larandinha Bonitinha, tá ligado? Então eu vou mandar A Flip pros caras E, mano, a negueva eu vou guardar Não tem outro É isso aí, rapaziada Tamo aqui no game Olha só La negueva Mano, essa negueva é top, mano É top, tá ligado? Pena que é uma skin De negueva, né E temos também aqui Essa flipzinha Que é a Flip Rust Coach Mano, tá com bastante laranja Tá ligado? Eu acho essa flip aqui Bem bacana É uma ótima opção de skin Pra quem quer comprar Uma faca bonita E barata E, mano Essa flip aqui Eu vou mandar pra um de vocês Que utilizaram o cupom DOG25 Lá no CSGO.net Utilizou o meu cupom Tira a print Manda lá no meu Insta Na aba de Payment Stories E, velho Vai que hoje é sua vez, mano Eu já sortei Flip Ultra Violet Guts Doppler Flip Autotronica E agora essa flipzinha Que eu tô, mano Não sei se eu vou conseguir Fazer isso até o fim do mês Garanto skins Skins de faca Até o fim do mês Pra sorteio em todos os vídeos Não sei Mas eu tô tentando O máximo que eu posso Então peço a ajuda de vocês Por favor Utilizem o meu cupom, mano Ajuda muito Nossa, a banana tá muito boa, velho Comem, banana Roda bem pra saúde É gostoso Enfim, rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Dois vídeos por dia Um às 13 Outro às 19 horas Então inscreva-se Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesses dois horários Pra não perder nenhum vídeo Muito obrigado pra que a gente foi até o final Eu rio, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Mano, esqueci a skin do... Óbvio Ó, você aí que... Comeu minha banana antes Tá bom Você aí que não tem condições de depositar Tudo bem Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma pinta da tela E manda pra mim no Insta Que um de vocês Irá ganhar essa K47 Pons de desordem Vou aceitar já que é a proposta Ó, Kbonita Mais de 70 reais Então, like no vídeo Inscreve no canal Tira a pinta da tela E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau!